oi 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 oi, oi 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 sou feio que bom hoje ta aqui para mais um vídeo, bom no vídeo de hoje ta aqui para trazer mais uma gameplay muito da hora eu to comando ghost aqui é beleza aqui hoje eu to cheirando de ser o cangote você tomou banho ontem? Ah tomei tomei hum por isso ta cheiroso esse aqui é o vídeo novo modo de jogo em cnhg mano que é o modo insanaço aqui mano, a invencibilidade acaba com 1 minuto o fist spawn em 5 minutos e você tem a chance de ganhar ou o debuff que é uma coisa ruim tipo um slones uma poison Uma parada assim, uma fraqueza Que é o mais ruim, mano, você ganha fraqueza GG, você nem vai PVP O pior é Poison 2, mano É, de verdade, e também você pode ganhar um Buffed Que você pode ganhar uma força, uma velocidade Uma Regeneration, então, mano É bem da hora, porque você nunca sabe o que você vai ganhar E no final, mano, aconteceu uma coisa surpreendente Porque eu achei muito que ia ganhar Força 2 Só que não deu certo Eu confiei na minha habilidade Mas é isso aí, fica o vídeo, passa no canal do Ghost Que sai uma gameplay lá, no mesmo dia que tá saindo Aqui comigo, é, de CNHG também, mano E tá muito da hora esse novo modo de jogo, mano Então passa no canal do Ghost também, deixa o seu like lá E deixa o seu like aqui, para bater 1500 likes Que, porque sim Porque eu quero, não tem motivo E aí, cara E aí, parceiro, qual que é a tua, irmão? Vai ficar aqui me deplorando? Conseguiu fazer as coisas? Mais ou menos aqui, tô tentando ainda Tô tentando também Tô na luta Opa, Regeneration Tá bom Eu acho que eu tô com alguma coisa legal Velocidade Tá Pelo menos é, não dá dano, tá ligado? E nem os donos Nossa Tá, tô te vendo, tem um cara aqui atrás Vou pegar esse cara Então, eu queria Dermation Nossa, já tomou o combo Nossa, tomou o combo da Speed Fernando, cuidado, tem um cara em cima de ti Ele pode ser Stomper Tá, agora ele tá em cima de você também Sim Morreu O cara morreu de altura, velho Tem um cara aqui Senhor Bolacha, e aí, mano? E aí, man? Valeu Joguei na caverna Nossa, o cara já pulou O cara loucaço 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 de Minecraft Pocket Edition Louco de Pocket Edition Mata esse cara que ele joga Pocket Edition Certeza Pega esse cara Pega esse cara Eita, que isso? Que isso? Que isso mesmo? Que dano? Meu Deus do céu, que dano Alguém tá com força aqui, papai Jesus Tem um cara aqui chamado alguma coisa Esse cara Meu Deus, é força Esse cara tá com força Caraca, muito dano, muito dano Meu Deus do céu, muito dano Cuidado, Ghost Meu Deus, olha quanto cara tem Saca a skin dele, saca a skin dele Eu tô confundindo tudo Eu vou sair Eu vou sair, fake Eu vou sair Eu vou usar o Kangaro Sai Eu, se eu conseguisse usar o Kangaro Seria bom Consegui, mais ou menos Mas você conseguiu não tomar dano mais? Não tô mais tomando tanto dano Então beleza Tô de regen, tô de regen Eu tô de weakness Nossa Tá maluco ficar ali de weakness Galera, porque não sabe o weakness É fraqueza, mano Tá doido Vamos pegar a sopa, Ghost Tô pegando, tô pegando na Boa, boa, boa Fica Vê se não tem o mini fist aí Vê se não spawnou mini fist nenhum Com certeza spawnou mini fist, mano Calma Então, vamos fazer uma tática muito boa Qual é pra 400x400 que sempre tem mini fist E começa a rodear Menos 200x, menos 150x Não, não, não A gente tá perto, a gente tá perto Vamos lá nele Tá, tá, tá Menos 200x o quê? Menos 200x, menos 150x Aí chegando lá a gente só vai continuando pra menos O que a gente acha Olha ele, ele tá ali Tá, pega Cadê? Meu pai do céu Caraca, que lag Tá, fica tentando achar aí O meu FPS tá caindo tanto É, é normal Porque aqui é uma morte no segundo E daí vai spawnando várias coisas Vai dar várias poções Achei outro mini fist? Ah, você já achou esse Eu já achei Você já subiu e pegou, né? Não, não Tem um cara aqui Ele veio pegar um mini fist também Eu tô com os clones Tá, peguei a espada de ferro Peguei uma coisa suficiente pra fazer diamante Nossa, tenho duas espadas de dima e duas de ferro, velho Boa, boa, boa Faz os itens e depois vem pra cá Tá Ou vem pra cá com a espada de aro mesmo Calma Mr.Pug, você não irá correr Not today Not today Matei Volta aqui, volta aqui Isso que é o legal desse jogo, tá ligado? Tipo, você fica o melhor do servidor Depois de dois segundos já passa pro Josezinho Você tem uma espada de dima e uma espada de aro reserva Oh my god Double rainbow Sobrou outra espada de aro ali ainda Me dá essa espada de dima rápido, eu vou encantar Vem, vem, dá Não Nem que você quer dropar Pegou? Aham Double rainbow Oh my god Ah não, pode ou não Meu Deus do céu, pode ou não Speed Julgamento 1 Não Sharpness 1, vai Sharpness pra você Tom, pega aqui Cadê? Pega aí, dropei Tentar encantar de aro Porque se encantar de aro, eu uso de aro Sharpness 1, tá GG Vamos, vamos, senhor bolacha Nossa, aquele cara lá da Meu Deus, será que os caras estão aqui ainda? A gente já fazia muita kill Vem, Ghost Eu tô sem Quem que é o Chapolin das? Quem que é o Chapolin das? Ah, você Sou eu, eu tô sem sopa Tenho que pegar Calma Ah, eu vou ter que ficar usando sopa Porque eu tô com poison, mano Eu vou pro cara, então Tá, vai pro cara Eu tô com poison, mano Não rola Tá Vai pro Fist, então 30 segundos? 30 segundos, meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre Oh my God Double Rainbow Double Rainbow 15 segundos, velho Eu não consigo tirar, não Barra Fist Pelo menos a gente tem alguns bagulhinhos OP, velho Calma, eu vou tentar chegar Tem outro mini Fist aqui, você pegou? Não Não vai dar tempo de chegar no Fist Direto Não dá tempo de chegar no Fist Eu saí com o Strength Eu vou pro Fist mesmo assim Tá, deixa eu ver Eu vou pegar outro mini Fist ali Que eu acho que ninguém pegou Matei um Boa Mano, cuidado, Feio Matei outro Boa, mano Tam focando em mim Ai, papai Tão te focando em você? Tão Na verdade não, mas tudo bem Tá, consegui aqui Eu menti Eu omiti a verdade Desculpe Pessoal pra não pronunciar Pessoal pra não pronunciar Pessoal pra não pronunciar Que eu fiz Ai, meu Deus Esse cara tá dando muito dano Viado do céu Foge, mano, foge Eu já fugi Tá, beleza A gente vai ter que Mano, fazer alguma Estratégia Sei lá, velho Quero focar esse cara Até ele morrer Ele tem calça Se você pegar uma calça Já é GG Matei Boa, mano Já tá muito bom Eu tenho duas calças Boa, velho O cara ajuda os amigos Enquanto ele Vem seu boçal Vem seu boçal Aquele que não se ajuda O próximo nunca será Mais aquele que foi Exatamente, mano Esse era o ponto Onde eu queria chegar Saca? Eu acho de novo Velocidade e força Meu Deus Tá me trolando Tô com duas espadas de jima Uma com julgamento Outra com julgamento Um inquebrável e repulsão Não, eu tô com Um aqui eu tô bem E outra eu tô maravilhoso Mano, eu tô com strength Por que eu tô aqui? Eu tenho que matar Já vai acabar a strength, hein, mano Aqui, Ghost, Ghost Pega a tua calça Falou Já volta Já volta aí, rapidão Já volta aí Tô indo junto Fazer uns corre aqui Que minha mãe pediu pra eu ir lá Comprar pão Já volto Valeu Nossa, já foi um Que isso, velho Já comprei um pão Agora eu vou comprar logo o que? Aquele é a sobremesa, né, mano Regen GG, mano Meu, xuxo Ah, eu já ia falar pra apertar shift Mas, né Oxi Boa, pega esse cara Pega esse cara Pega esse cara Pega ele Eu vou pegar esse safado Maldito cabeçudo Venom Ele tá com uma calça Só a gente pode ter calça Só a gente Só o bonde da calcinha Mostra pra ele É o bonde da calcinha Mostra pra ele, velho Nossa, tá pra ele Tô tentando Como que ele não morre? Como que ele não morre? Ele tá lagado Oh, my fucking god Oh, my fucking god Meu Deus, ele não morre Ele tá tancando uma espada de... GG Essa calça aqui Tinha mais duas calças, velho Nunca serão essa calça Nunca serão Nossa Duas calcinha Pega uma aqui pra você Oh, my god Nossa, você viu essa poison aí? Nossa, pelo menos Nossa Tem um cara ali Ih, poison Vou pegar esse cara aqui Vou focar esse cara aqui Matei, matei um, matei um Tá, eu vou matar esse cara aqui Ele pegou um ar que encantou, mano O cara é um item Eu tenho uma flecha, hein Uh, matei Ghost, a gente tá fazendo chacinas Chacinas Olha aqui, aperta tab Ali, ali, ali Tem um cara com o Dima ali Calma Cadê? Eu acho que eu vi um cara com o Dima Ali, ali, ali O Dima não, mas ele tem coisa de Dima Só falta a calça Nunca serão Tô chegando, tô chegando Tô chegando Ih, o parceirão achando que vai fazer alguma coisa contra a gente Me... Oh, o cara achando que... Oh, oh, oh Ah, pra que essa não Esse daí veio pra Dima Relaxa que eu tô com o Speed Relaxa que eu tô com o Speed Se ele estiver com força, mano do céu Eu acho que ele tá, sabia? Eu levei bastante dano É, ele tá com força Puta merda Não sei não Ele me deu um hit e tirou dois corações e meio É normal pra mim esse dano Porque ele tá com a espada de Dima, não tá? Tá Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo Eu que tô moscando aqui É porque eu acho que você me deu Se acertou o hit Daí ele me acertou junto Eu devo ter te acertado Sem querer alguma hora Olha esse combo, papai O cara foi combadito ali Por dois Double combo Double combo Tem o double rainbow e o double combo Double combo Double combo Ai, caramba Meu Deus Calma, vamos pegar esse cara Ele só tanca Só isso Meu Deus, ele só tá tankando Ele é... Ele tá lava challenge Ele só tá Ele só tá Lava challenge e já era Tô me perguntando se ele tá jogando HG Ele não Ele só... Ele é cagado, não deixei não Jamais deixarei Não vai, não vai Não vai, meu parça Meu Deus Tô te focando Cuidado, Ghost Slones Slones 2 Matei Pega tudo e eu só me dá a espada com o sharpness Por favor Puta merda, bicho Tem dois caras aqui Tem dois caras aqui, fake Meu Deus Espada de jimmy e tudo mais Tô voltando, tô voltando, tô voltando Tô com a regen de boa Tô de boa, tá de boa Vambora Eu tinha ido comprar pão de novo Voltar já Você pega o outro aqui E é nóis Eu vou pegar o gazing Vou pegar esse cara aqui Porque eu tô mó ferrado aqui Minha visão Foi mó galera pelo fove Mas Meu Deus, velho Eu tô regenerando muita vida com a regen, velho Mano Eu tô tendo que pular pra usar meu Pra conseguir andar Tá me dando muita agonia isso Matei Nossa, o cara foi pombado Ghost, só falta esse Só falta esse Coisa contra fogo, só falta esse Só falta esse Minha wiki É então, mano Vem poison, mas a gente não vai mais pra esse cara não, né Ooooo Double rainbow Double rainbow Pega esse cara Caramba, não PQP Ele percebeu que tem dois Fudima atrás dele, eu acho Não Ih, caiu Sai, sai, sai Deixa ele pegar fogo E Pai do céu Soy el fuego Que isso, mano O dedo que ele me deu Sai daí, Ghost É um zumbis, Ghost Relaxa, tá de boa Tô suado Tô suado, tô tancando Tá suado Tô suado Mano, eu juro pra você Ele tá com força Eu tenho certeza Ghost, sai daí Pelo amor de Christopher Ele tá com força Eu tenho certeza Sai daí, pelo amor de Christopher Ai meu deus, ele tá com força Ele tá com força, mano Eu tô usando muito dano Ele tá com pintural Mas ele tá Ele tá com força Meu deus, o soy el fuego O que? O fuego Mano, ele tá atacando muito Que isso, velho Isso não é de deus não, velho Esse cara é um Jedi ninja Trazido das sombras Fraqueza 2 Beleza Fraqueza 2 Fraqueza 2 Meu deus, ele não tá tomando dano, né Não, pior que não Cara, eu levei meio coração Porque você me deu um hit, eu acho Nossa, deve estar muito suave pra ele Tá tipo, e aí galera, qual foi? Pois é, e aí galera Tô tentando que eu dois fugimos aqui Com o Shardness Nossa Não, o GF pra esse cara, sério Depois vai até Meu pai do céu, velho O que que é isso, velho Como que é possível, mano? Soy el fuego o que? Eu não tô mudando pra fogo Eu tomo Calma, então eu vou tentar te ajudar aqui Relaxa, relaxa Meu deus O que você fez, Ghost? Ai, eu tô entrapado no meio dos dois Bom, consegui Eu ajudei, velho Eu ajudei Relaxa Caraca, mano Ele tá me dando meio coração E aí, mano? Tá errado isso, mano Tem muito errado Tem uma coisa muito errada no mundo, velho Calma, calma, calma Fuego Soy el fuego o que? Só porque é uma armadura Não vai ter no mesmo bloco que ele não Senão eu te bato, velho Não faz mal A vida me dá meio coração Ih, tá trolando Esse cara Esse cara Regen Meu deus Regen 2 Foi mal Ou esse cara é muito bom Ou ele não tava tomando dano nenhum, velho Sério, não é possível Agora ele tá sentindo o peso Das atos dele Que isso, mano? Pelo amor de Deus, Christopher Tem alguma coisa muito errada aqui, velho Cara, eu tô levando um coração Nem isso Matamos GG Ele tava com força 2, velho Tem certeza absoluta, velho Ele tava, né? Morte? Você tá com que bagulho? Speed Speed Eu tô com regen Vai Vai acabar 5 segundos Eu não quero nem saber o que a gente vai Só vai 3, 2, 1 e Vai É, mano Infelizmente Nem tudo na vida É sorte, né? Como vocês podem ver aí Eu caí com poison Puta que merda, velho Eu desisto da minha vida Falou Não Me ferrei Me ferrei O cara me roubou, velho O cara eu vi tudo bem O que é isso? Nada de caber por causa da poison Essa é a vontade de ter poison Não leva nada de caber Ferrou Perdi GG 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 O que é isso, mano? Tá com quantas sopas na hot? Não sei, eu não tô vendo Vai, zumbi Tá focado Vai, zumbi Morri Não Não Você caiu com o que? Speed? Speed, pô Ah, eu fiquei com poison Vai, GG Então, galera Esse foi o vídeo Deixa o like É nóis Uh Uh Que isso, mano? Eu fiquei com Que isso? Eu fiquei com poison, viado